Esse é o canal aqui é funk, copia não comédia O pessoal bem, então bora mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, um robozão estica naquela tal vinheta que eu andei E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu A meia parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pessoa te cria da favela Os pané de boy é o cara de bandido Elas gostam de credos, menos envolvido que trafica droga que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sul E disparar o patec, a chave da nave já brilha Pistola, clique, clac, tô de luneta com a mira Se eu tô no corre, eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho amaldito Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, o robôzão estica naquela tal vinita que eu andei a pé E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que nunca perdeu a pé A meia parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pessoa te cria da favela Os pané de boy é a cara de bandida, elas gostam de quem? Dos menos do ouvido que trafica a droga que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio Esse é o canal aqui é funk, copia não comédia Tchau 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 Tchau